E salve, salve rapaziada, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo pra vocês Botafogo e Português, é isso aí Campeonato Carioca na tela do canal Carlos PC Gamer Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza galera Conto com vocês pra tá dando essa força moral aí, beleza Tamo junto, fica aí com a gameplay, é nóis Foi feita toda uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil pros dois Isco, manda pra frente, arma a correria Caio Alexandre Acho que o juiz tá dando só arremesso lateral Agora apertou e tocou a bola pra fora Ele bate bem na bola, mas errou o alvo E agora termina o primeiro tempo E o primeiro tempo termina 0x0 Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco E a bola tá em jogo neste segundo tempo Foi boa a bola, hein? Movimentação foi feita Até dá pra chutar no gol A posição é normal, ele bateu pro gol Usou habilidade, tocou boa a bola, ó que boa troca de passes, ó Fechou, bateu Fechou, bateu Mexidas até ousadas de quem tá precisando ganhar o jogo Teoricamente com um poder de fogo maior Os jogadores que sabem fazer gol Se a bola chegar, sabem concluir Faz o lançamento pro campo de ataque Aí o árbitro apita Fim de jogo